3, 2, 1 e... Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amigos, eu tô trazendo pra vocês mais um desafio de comida. Vai ser um desafio de comida que vai misturar um pouquinho com comida, com geografia. Sim, você é boa em geografia, Jade? Geografia não, mas comida sim. Sim, basicamente, a cada rodada, onde nós vai pegar um dado desses aqui e vai arremessar em direção a este mapa. Como vocês podem ver, temos aqui o Brasil e vários estados do Brasil aqui demarcados. O desafio consiste em jogar o dado e aonde o dado parar, nós teremos que comer uma comida daquela região. E assim segue o jogo, nós vamos passar pelas culturas do Brasil inteiro. Porque, mano, você pode comer uma comida mineira, pode comer uma comida da Bahia, uma comida do Pará, uma comida do Acre, enfim. Muito legal. Tudo depende da sua mira também, tá ligado, né? Sim, sim, sim. É um desafio de sorte também, né? Porque a gente nunca sabe qual comida de cada estado a gente vai comer. Enfim, antes da gente começar a jogar os dados, eu já queria pedir pra você que tá nesse vídeo, eu não esqueci de deixar o seu like nesse vídeo. Vamos tentar bater, rapaziada, 100 mil likes. Se esse vídeo chegar em 100 mil joinhas, eu trago mais desafios assim pra vocês. Mais desafios de mira, mais desafios de geografia, mais desafios de comida aqui no canal. Então explode o like e se inscreve no canal se você não for inscrito, pra você não perder nem vídeo que eu posto aqui no canal, que são dois vídeos diários, meu amigo. Todo dia tem dois vídeos novos pra você, tá ligado? Enfim, já te sabes. Oi. Você começa ou eu começo? Uma forma boa de decidir. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura? É. Tá, pedra, papel, tesoura, tá. Contei. Isso aqui é slime, slime ganha de tudo, eu começo. Não sabia dessa regra não. Bom, como eu ganhei o pedra, papel, tesoura, eu começo jogando os dardos, essa aqui vai estar a distância que nós vamos jogar. Este azulejo aqui, que é a nossa marcação. É uma distância boa, como vocês podem ver, deve estar uns 2, 3 metros de distância ali do mapa. Eu quero ver o que eu vou comer então em 3, 2, 1 e... Eu caí no Amazonas. Não sabia que esse negócio de slime tava valendo, a próxima vez eu vou fazer e eu vou ganhar. Nessa região ali, próximo de Minas Gerais, Goiás, Bahia, eu já fui muito, já comi muita comida próxima. Então eu vou tentar mirar ali no Pará. 3, 2, 1 e... Nunca fui no Pará, eu tô ansiosa pra conhecer um pouquinho da cultura de lá. Bom, na primeira rodada, Reinaldo saiu com o estado do Amazonas. Sabe o que você vai comer? Não. Vamos descobrir? Suco de abacaxi? Não. É suco de cupuaçu. Você não vai comer, você vai beber. Para, Larissa. Não fala esse nome, não. Cupuaçu. Vai ficar xingando, Larissa? É uma fruta, Reinaldo. Sussuassu? Cupuaçu. Isso parece três palavras, não. Sussuassu. Não, Reinaldo. Repete comigo. Cupuaçu. Cupuraçu. É. Você vai conseguir. Isso não tá me xingando em inglês, não, né, Lari? Não, Reinaldo. É só uma frutinha. Jadezinha? Você saiu com paráxia. Vamos descobrir o que você vai comer? Vamos lá. Três, dois, um e... Ah. Chocolate? Não, Jade. Você nunca viu o açaí? Isso aqui é açaí, Lari? É, eu acho que ele deu uma derretida. Mas é açaí. Bom, meus amigos, vou então provar o suco de suçuassu, né? Cupuaçu, Reinaldo. Não, meu vocabulário demora pra souber palavra, Larissa. Sussuassu. Hum. Hum. Não é ruim, não. Sussuassu é bom. Cupuaçu, Reinaldo. Então vamos lá, né? Eu não vou comer açaí, eu vou beber açaí. Confesso que é um açaí meio diferente, é meio sem açúcar, eu achei, o açaí do Pará. É, porque ele é puro, né? Totalmente puro. Bom, meus amigos, primeira rodada comendo as comidas dos nossos respectivos estados brasileiros. Vamos jogar os dardos de novo, Jade? Vamos lá, tô ansioso. Bom, gente, depois desse suquinho que eu tomei, vamos jogar o dardo de novo e qual vai ser a próxima comida que eu vou comer. Vamos jogar o dardo então em 3, 2, 1 e... Minas Gerais. Com o meu estado, eu acho que eu vou comer uma comidinha gostosa, pelo menos eu espero, né? Tô acostumado com a cultura mineira, acho que eu vou comer alguma coisa boa. Eu vi que o Reinaldo tirou Minas Gerais, que é uma coisa tipo Paraná, vou mirar no Paraná. 3, 2, 1 e... Mato Grosso do Sul. Foi quase um Paraná, nunca conheci também o Mato Grosso do Sul. Gostei. Bom, segunda rodada e Jadezinha, você ficou com o Mato Grosso do Sul. Vamos descobrir o que tem aí? Vamos lá. 3, 2, 1 e... O que é isso? Isso é uma chipa. É um biscoito de... Queijo. Aquele negócio tipo, você me chipa com o Gui. Não, não. É outra chipa. É de comer, né? Tem cheiro de queijo. É um biscoito de queijo. Não, gente. Isso aqui é biscoito de queijo. Em formato de U. Muito bom. Parece pão de queijo. Muito igual. Muito igual pão de queijo. Bom, eu sou de Minas Gerais. Vamos ver o que eu vou comer então. 1, 2, 3 e... Sabia que eu ia me dar bem pra ter tirado o meu estado. Eu amo pão de queijo. Eu também amo pão de queijo. Você não quer me dar um pedacinho aí, não? Eu sou com biscoito de queijo que é bem parecido. Sim, mas pão de queijo? Eu sou de Minas. Hum, acerto o dado na próxima. Tá bom. Vou continuar com o meu biscoito aqui, chipa. Vamos na próxima rodada? É o negócio de chipa. Vamos lá, chipa. Bom, gente. Depois de ter comido aquela comitinha mineira, ficou até sem jeito, né? Pra comer outra comida. 3, 2, 1 e... Valeu, Lá. É São Paulo aqui, ó. Valeu. Bom, tecnicamente, aqui é o litoral de São Paulo. Aqui fica o mar que tá em São Paulo. Então, valeu, São Paulo. Ainda bem que você quebrou essa pra mim, Lá, que eu sonho de furar o mapa inteiro e não ia acertar nada. Gostei bastante da comida do Mato Grosso do Sul. Me lembrou muito pão de queijo de Minas. Então, vamos lá. Vou tentar na sorte mesmo em qualquer estado. 3, 2, 1 e... Bahia. Já fui na Bahia. Gosto demais. Inclusive, minha cidade fica próxima à Bahia. Já tô familiarizada com a comida de lá. Vamos, então, pra terceira rodada e começando com você, Naldo. Tá bom. São Paulo. O que você tem aí? Você já foi em São Paulo, Lari? Já. Você gosta de lá? Gosto demais. Então, vamos ver o que eu vou comer. 3, 2, 1. E esse sanduichão aí? Tá com uma cara médio. É o que que é isso? Vamos lá. Isso aqui se chama Bauru. É um sanduichão de mortadela, queijo e algumas saladinhas, tipo tomate e abóbora. Jadezinha. Bahia pra você. Bahia conhece demais. Vou direto, gente. Olha só o que temos aqui. Sabe o que que é isso? Moqueca. Hum, você gosta, né? Como demais com a minha família. Te dedico a este vídeo, mãe. Você que gosta de um peixe. Hum, muito boa. Super temperada, no ponto. A Bahia, eu te agradeço. É, como é que chama o nome desse sanduichão? Bom, é quase um x-tudo, né, Lari? Vamos combinar. É, ele tem... É um x-salada. Hum, é muito bom. Se não fosse a salada em excesso, seria mais gostoso ainda. Mas assim, vamos pra próxima rodada, Jade? Vamos pra próxima, que eu quero conhecer. Let's bora. Bom, rapaziada, vamos jogar o dardinho de novo. Vamos fazer a história e vamos ver qual vai ser a próxima comida que eu vou comer. 3, 2, 1 e... Paraná. Acertei aqui uma região do sul, né? Vamos ver o que que eu vou comer. Já tô ficando meio cheinha, mas vamos lá. Tô disposta a conhecer mais culturas. 3, 2, 1 e... Olha só! Goiás, gosto bastante de Goiás. É muito a terra da pamonha. Será que eu vou comer pamonha? Opa, pamonha é bom. Pamonha é bom. Quarta rodada, meus queridos. Posso começar? Eu acho que pelo cheirinho é pamonha. Então vai, pode. 3, 2, 1 e... Pamonha, gente. Agora basta saber se essa aqui é salgada ou é de doce. Primeiro pedação... Salgada. Vai estar boa? Demais. Bom, amigos, parará. Vamos ver o que tirei... Semente. Isso é pinhão. Pinhão. E aí eu como as duas, como é que funciona? Na verdade o pinhão é assim. É do jeito que ele vem, né? Com a casca e tudo. E aqui é ele depois de cozido e pronto pra comer. Pinhão? Pinhão. Não gostei muito não. De que árvore que é o pinhão? Pinhão é da araucária. Tô ficando meio cheia. Bora pra última? Vamos fazer a última hora de tomar com o estilo, Jade? Bom, rapaziada. Minha vez. Vamos jogar esse dado e vamos ver o que eu vou comer então. Em três, dois, um e... Eu acertei o quê? Olha onde ficou o furinho. Pernambuco. Pernambuco. Vamos ver o que eu vou comer no Pernambuco. Tô ficando bem cheinha. Tô gostando bastante do que eu tô comendo. Vamos lá. Próxima região que eu vou conhecer. Três, dois, um e... Olha só. Consegui aqui o extremo sul do Brasil. Rio Grande do Sul. Tô ansiosa e curiosa pra saber o que eu vou comer de lá. Ó, já que vocês pediram a última rodada, vamos ver o que é que saiu aí. Reinaldo, vamos ver o que tem pra Pernambuco. Tá, 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 tá. Vamos lá. Isso é um bolo de rolo. Eu já tinha visto isso e eu achava que era rocambole, né? Mas agora eu aprendi que tem um outro novo. Bolo de rolo. Interessante. Jadezinha, Rio Grande do Sul. Tô preparada. Ah, não, mentira. Que isso? Churrasco com caracinha. Tô pronto pra comer. Tá, deixa eu provar aqui esse bolo de rolo. Me conta de que sabor que ele é. Tá com gosto de bolo normal. Só o formato que tá diferente. Deixa eu provar um pouco mais esse recheio. Que aí talvez eu vou saber se fica um pouco melhor o sabor. Eu tô achando que isso aqui tem um pouco de gosto de goiaba. Não sei se é de goiabada, mas parece, viu? É, parece que o recheio é de goiabada mesmo. Pela coloração, eu não curto muito goiabada. Bom, gente, como vocês podem ver, eu fiz uma mistureba aqui boa. Que eu gosto assim mesmo. Com muita farofa, muita carne. Rio Grande do Sul, eu tenho o prazer em conhecer vocês só pelo churrasquinho. Eu gosto de farofa? Eu gosto, mas não preciso tirar de boca cheia não, Jade. Educação. A galera tá te assistindo. Eu sou super, gente. Bom, Jade. Deu pra encher, né? Deu demais. Edu, você quer jogar mais um dardinho ou não? Ah, eu acho que já deu. Eu acho que se o pessoal gostar bastante desse vídeo, a gente faz uma parte 2 com os outros estados que a gente não fez. Quem sabe a gente não gira o globo terrestre e joga nos países também. Nossa, boa. Essa é boa. É, não sei. Deixa o like se você quer ver uma parte 2 ou se você quer ver mais desafios como esse aqui no canal, tá bom? E se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos pra vocês não perderem nenhum vídeo que eu posto dois vídeos todos os dias pra vocês, um meio-dia e umas 19 horas e a sua inscrição é muito importante pra você não perder nada. Me sigam em todas as redes sociais, tá tudo na descrição do vídeo pra vocês conferirem. E sigam também a Jade em todas as redes sociais, tá tudo aqui na descrição. Em breve o canal dela vai ser lançado também, então aguardem que em breve tem novidade da Jade pra vocês no YouTube. E é isso, gente. O canal de show do Bunel também tá aqui pra você conferir, hein? E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e... PÁ! PÁ!